Independentemente da cultura ou do país, e eu estou a falar de países como países da Europa, América do Sul e América do Norte. Médio Oriente, por exemplo, eu nunca atendi, então não sei. Mas já vivi um ano em Índia, então sei o que é que, pelo menos, Índia e Nepal têm como tradições. É muito difícil trabalhar com esses povos, porque têm, não só culturalmente, mas têm tradições de estrutura e hierarquia cultural e social, que são chamadas as castas. Funcionam de maneira diferente e também funcionam muito mais com base religiosa. Mas, se a gente pensar no Ocidente, países europeus, América do Sul e América do Norte, aquilo que eu sinto, e é a minha experiência profissional, é que somos todos iguais. Não há diferença nenhuma, independentemente da cultura. Então, as pessoas têm os mesmos problemas, apresentam os mesmos sintomas, as mesmas patologias, e se tratam exatamente da mesma forma. Mas é muito curioso, é muito curioso, porque eu tenho clientes nos Estados Unidos, por exemplo, na Colômbia, na Europa e também no Brasil. E, independentemente da cultura, eu trato todos da mesma maneira. Porquê? Porque eles me apresentam os mesmos problemas. E daí, eu falo da roda da vida do tal, falo das diferentes maneiras de trabalhar crenças limitantes, de perspectivas diferentes de como lidar com o medo, de como lidar com a rejeição. Então, os temas acabam por ser sempre os mesmos, é muito curioso. E aí, eu falo da vida do tal. Bem, euaky! Obrigado.